Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui no Morda pra gravar esse jogo aqui, gente Solta a vinheta De primeira Tá, bora lá matar o povo Nessas bosta Ai, se eu não quero morrer, leva o tiro Esse cara aqui tem cara de pró Já matei Mata ele, mata ele, mata ele Mata ele, mata ele, mata ele Mata, 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 mata Ai, é o cúmulo, vai aqui menina Essa bosta, ai porra Ai, meu Deus Ai, gente, tô muito no tumulto Eu não matei Eu quero morrer Ai, gente, a internet é padaria Sai Ai, meu Deus Eu não matei, eu matei Ó, menina Meu Deus Morreu um pé Morreu 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 Sai Não me atira Você parece burro Ei, mas é burro Não Você é burra Eu sei Só quero achar o Morda nessa Sabato E Ei Não quero morrer És tu, menina Ela, gente Tenho certeza Para, garoto Tô Gente, eu acho que é ele Homem-aranha 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 Fusso pra disfarçar, né? Toma-me! Ah, não! Toma-me! Toma-me! Ah, não! Que porra! Então foi, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostar de seu like, bloquinho, se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.